Oh, como a água entrava nos carinhos, o senhor derrubou mais os rios, carnava com uma paz e só de me encerrar. Canta, vai! E agora, quero que me enxergue o teu corpo, e se eu fico com a ele, na missão, com quem não vai embora. Tento há tanto tempo que ando, não, tô conto de mim. Como um quadro, não me gasto um prazo, Na noite, no cortejo, fico zonzo, tonto assim só de me lembrar. Como daquela vez, na escola, no recreio, a cheira cola, fico tonto, sonzo assim só de me lembrar. E agora, quero que me enxergue o teu corpo, e agora, quero que me enxergue o teu corpo, e agora, quero que me enxergue o teu corpo, e agora, quero que me enxergue o teu corpo, e agora, quero que me enxergue o teu corpo, e agora, quero que me enxergue o teu corpo, e agora, quero que me enxergue o teu corpo, e agora, quero que me enxergue o teu corpo, e agora, quero que me enxergue o teu corpo, e agora, quero que me enxergue o teu corpo, e agora, quero que me enxergue o teu corpo, Amém. Amém.